Música Nós estamos aqui na frente da entrada principal da CADEC, o Mercado Municipal do Rio de Janeiro E foi inaugurada em 1962, foi considerada a maior obra em volume de cimento do Rio de Janeiro A primeira foi Maracanã, a segunda as Furnas Grandes Então, na época foi uma grande aquisição do Rio de Janeiro Foi um mercado de hortifrutis e grangeiros E nós vamos entrar aqui para a gente poder conhecer tudo lá dentro É sempre bem movimentado Aqui temos a álcool gel Bem movimentado, a gente tem dia que está mais vazio Tem um bar ali do lado, já não é lá Tem, tem vários restaurantes, olha aqui, um restaurante muito raro Tem vários barcos Vários raros Mas nós vamos subir a escada rolante e vamos ver lá em cima, a parte de hortifrutis Olha, olha que interessante aqui, velho Tô procurando a construção Para o nosso depoimento Mas o agosto da Opus tem aí atrás, é uma informação interessante, não é só lá. Jornais antigos mostrando a cadeia, antigamente. Então, quer dizer, de 1962 para agora, tem 59 anos, né? 59 anos. E tem esse mercado. Olha lá, os restaurantes, os nossos restaurantes, os fios. Agora vamos subir, né? Vamos lá! Esquenta a rolande agora? Claro! Vamos lá! Ei, o champanhe! Olha só quanta coisa aqui hoje. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui em cima nós temos bastante restaurantes, lojas de venda de bacalhau. Vinhos, vinhos, azeite, bacalhau, aqui são vários azeites, vinhos, vinhos chilenos da 28. Aqui é... Aqui é... Lambrusco. O que que vem a ser? É champanhe? Lambrusco. Aqui é espumante. 27. A lojinha também de vinhos e de bacalhau também. Farinha, azeite. O que que vem a ser? Olha a fara de bacalhau. A fara de bacalhau. A fara de bacalhau, tá 48. Aqui é a fara de bacalhau, tá 48. Aí tem azeite, óleo, um monte de carne seca, R$ 20,00. Olha! Que orraz isso aí! O que mais eu gosto daqui é o que eu mais gosto de beber aqui, é o bacalhau. As lastas, R$ 69,50. Olha lá o ombro de bacalhau, uma 28. Um alho. Esse aqui, ó, um ouro ar. R$ 120,00. Aqui as bandejinhas, R$ 71,00, R$ 75,00. Olha o alho. O alho já descascado, que eles vendem também. Vendem muito. Tá! Aqui tem o que? Aqui tem o pacote com 1,16, R$ 16,00. Pacote com 1,16, R$ 16,00. Beleza! Olha o outro lado também, tem o bacalhau, frutas. Vamos ver ali, ó! Ultimamente eu tenho... Os coagulhos, olha só! Ai, eu gosto de cogumelo, gente! Eu acho uma delícia! Olha o chicago! Alguém conhece o chicago? Alguém conhece o chicago? Esse aqui também, ó! Meio? Meio! Olha! Cada bandeja, ó! Cada bandejinha é R$ 12,00. Meu obrigado! Nove em cima os morangos. Olha que morangos bonitos! Tá R$ 8,00 a bandeja do morangos. Tá R$ 5,00. Caixa com 4, ó! Caixa com 4, tem 5. Pau! Pau grito! Tem as conservas, olha! Tão gostosinha! Tão gostosinha! Ela me conserva! R$ 17,00! Jiló! Jiló! Azeite! Os picles! Ali me deu água na boca do giló! Olha! Olha só! Vem ver o giló, né? Tem água na boca! É giló! Picles de giló! Olha! Pequenininho! Nossa! Deve ser muito bom! Eu adoro giló! O giló tá R$ 14,99. De repente daqui a pouco eu vou vim comprar pra levar ela pra casa. É muito bom! O giló! O giló! O giló! O giló! A uva do beijinho tá seis! Maçã! Saco da maçã! Cinco! Banana! Cinco! E olha aquele restaurantezinho daquele outro lado dele! Dá uma olhadinha! Que gracinha! Olha que bonitinho! Gente! É muito bom vir almoçar aqui! Da última vez nós viemos aqui ó! É muito bom! Nós temos aqui nesse restaurante! Olha esse bolinho de papalhau! Olha aí! Olha a empadinha de camarão! Olha esse bolinho aqui realmente é bom! É bom! Já aprovamos! Já aprovamos! Né? Esse bolinho é bom! Olha esse mesmo aqui ó! Nós comemos esse aqui ó! Valeu muito a pena! Foi uma delícia! Recomendamos! Vale a pena! Foi muito bom! Esse restaurante fica aqui logo na... Rua 5! Rua 5! Olha ele aqui ó! Recomendo! A gente tava lá naquele cantinho lá ó! Tá lá na outra filmagem que vocês depois podem dar uma olhada! Tá vendo? É! Nós comemos aqui em Coiote! É! Não bastante aqui! Vamos lá! Vamos repetir agora? Vamos repetir agora? Podemos repetir agora? Podemos mudar também né? É muito bom mas... Se não tiver outra opção a gente vai arriscar? Opção sem fácil! Não! Opção sem fácil! Opção que a gente não conhece! Não conhece né? Uma parambola! Temos uma paradinha pra tomar uma cervejinha! Ali ó! Como é que chama essa aí? Caldereta? Chama de garotinho! Garotinho? Caldereta! Ó! Mas deixa eu pegar a minha pra fazer tintim também velho! Tintim! Deixa eu filmar ali o nome do bar! Restaurante Emporio Quintana Boteco! Muito bonitinho! Com as mesinhas e cadeirinhas assim ó! Né? Ali! O próximo soco vai ser com bolinho de bacalhau! Porque aqui bolinho de bacalhau é bacalhau mesmo! Queria um até agora que não seja delicioso! É bolinho de bacalhau de verdade! Não é... É... Né? Batatalhau! O que que é? Trigulhau! Eles... Aqui é trigulhinho de bacalhau de verdade! Aqui eles fazem questão de ser um autêntico bacalhau de verdade! Olha só o tamanho da laranja! Olha só o tamanho da laranja! O tamanho da laranja! Oito reais! É pra fazer drinks! Olha só! Gelancia! Gelancia! Gelão! Escute! Damasco! Gosto demais do damasco! Hummm! Muito bom! 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 Nós gostamos de ter que Sham conditions for adventurous! Qualquer produto. Ela certou uma possibilidade que ela possui um dano hoje! E toda o daquilo! O tema da cebola! O melhor que nós não dizemos! Olha só fara! Tem hunting traота! O mesmo gosto muito!